Um saguário que se encontrou no catacombs, onde, de fato, a rei da Britânia, Bodassia, foi morta vivo pelos romanos de Eborrachum. É uma descobrição inesperada e intrigante, que é muito importante para descansar. Vamos levar o Sir Hector, nosso mago, vamos levar o Sir Yvhen, e vamos levar o Sir Tristão, que tá meio baleado, né? Tá meio fodidinho, tá só o pó da rabiola, mas ele consegue fazer missão. O problema é que ele custa mais ponto para andar, porque ele tá com o membro quebrado, né? Mas vambora, galera. Vamos fazer a missão mesmo assim. Qualquer coisa a gente bota ele para se curar. Esse lugar se engana de maldade, sofrimento e desespero. Eu só posso acertar uma fantástica de uma tragédia que aconteceu aqui há muito tempo, e eu não quero ver mais. Traga-se para o fray, blindado e com a cabeça primeiro? Sem armadura, não. Sem vitalidade. Vamos lá. Santuário de Júpiter. Júpiter é Zeus, não é? É o deus romano. Bom, só tem zumbi aqui. Que buff é esse que a gente tá? Mais cinco pontos de vida temporário. Não sei quem dá esse buff. Eu peguei uma habilidade nova do Mordred, que é raio. Parece ser muito boa. Vamos tacar nesse aqui. Nossa senhora, roubada. Vamos matar zumbi, vai. Vamos usar o Sir Hector para matar zumbi. Morre. Pronto. Você, meu caro amigo, que joga armadilhas. Joga uma bem aqui. Joga a outra bem aqui na frente. Pronto. Pisa. Metade da vida, otário. Ah, metade da vida também. Se fodeu. Se você souber o caminho que o personagem anda certinho, as armadilhas ferram ele todo. Tá, vamos lá. Pronto. Morre. Seu Senhor. O que eu sou? Bênis. Acho que eu... Vamos dar um tiro nas costas aqui? Só que atravessa meu aliado. Atravessa. Cara, eu posso matar esse inimigo aqui com uma flechada dessa aqui. Ah, dá pra matar daqui, ó. Na lateral. Eita porra. Vou matar esses camponeses aqui. Pronto. Batalha fácil. Batalha fácil e eu aqui... Eu aqui complicando a batalha, né? Merda. Vamos vir reto aqui e ver se a gente encontra... Pera aí. Será que tem um tesouro pra esse lado aqui? Não, não tem nada. É, mano. Santuário de Júpiter. Olha ali. Um raio aqui. Júpiter é Zeus. É o Zeus da mitologia romana. Pra quem não sabe, galera, os romanos... Chegaram até... Chegaram até a Britânia e fundaram Londres. Eu estou aqui para servir. Temos que lembrar que estes inimigos aqui... Nossa, vai ter inimigo aqui. Beleza. Tá, é o seguinte. Aquele totem precisa ser destruído. Isso aqui precisa ser destruído, mano. Se não, a gente se ferra aqui. Vamos vir pra cá pra cima. Pra gente ficar na direção dos inimigos ali. Droga, não matou. Cara, eu vou ficar aqui. Não vou andar, não. Tá, vamos lá. Eu acho que eu consigo matar... É. Matar o bicho eu não matei, mas... Mas vou derrubar esse aqui. Pronto. Seu Senhor. Boa, tomou porrada. Vamos vir pra cima dos esqueletos aqui. Nossa, vai nascer mais esqueleto aqui, ó. Seu Senhor. Tem que atirar nos totens, mano. Senão a gente não pode matar esses arqueiros aqui. A gente recebe dano de volta. Que a mecânica do totem é essa. Se você não matar os inimigos... Eita porra, vai nascer inimigo daqui também. Tá, deixa eu parar de andar. Tá, vamos lá. Vou vir mais pra frente. Próximo turno a gente faz alguma coisa. Eu estou aqui, Senhor. Putz, o Senhor Tristão vai apanhar. Coitado. Ah não, esse totem é aquele que faz ressuscitar mais inimigo, né? Ah, não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu pensei que fosse outro totem. Mas esse aqui não tem... Pronto. Destruímos ele. Taca fogo nesse desgraçado aqui. Dá pra esconder aqui atrás? Dá, mas eu não vou ter movimento. Troca. Vem pra cá, bate. Porra, não morreu, cara. Sacanagem. Pronto, morre. Sempre termina o turno invisível. Eu meio que aprendi isso da pior maneira da última vez que eu joguei. Vamos usar a armadura aqui pra eu não perder muita vida? Ou eu não preciso usar a armadura? Acho que eu não vou usar nada aqui, na moral. Vamos só passar, vai. Próximo turno a gente sai arregaçando os inimigos. Vou matar esse aqui. Pronto, pra não atacar a gente. Aquele ali vai morrer pro fogo. Nossa! Ele morreu por nossos pecados. Eu tinha esquecido, cara. Eu estou aqui para servir. Eu tinha esquecido. Desgraça. Dá pra pular? Dá pra pular aqui. O tristão dá muito dano porque ele saiu da invisibilidade, né? Boa, matou um. Aqui eu não vou conseguir matar porque eu estou sem pontos. Mas eu derrubo. Bate aqui. Bate aqui. Pronto, acabou. Eu não vou conseguir matar, disse o Senhor. Já tem um baú aqui, ó. Essa é uma missão que a gente encontra relíquia, né? O que nós temos aqui? Nossa senhora! Uma armadura leve. Tendária. Tomo. Se eu não me engano, o tomo é pra gente reiniciar habilidades. Vou beber uma poçãozinha com o Senhor. Hector. Pra gente não perder vida. É bom beber poção fora de combate pra topar a vida. Porque nunca se sabe o que vai acontecer. Pode vir um boss que reduz a nossa vida. Pode vir um inimigo que começa batendo. Um combate que a gente começa apanhando aí. À toa. Tá. Tem fogueira aqui. Eu não quero usar a fogueira agora. Opa, tem um... Passa aqui. Dissipar a barreira. Nós podemos ultrapassar com sacrifício? Pera aí. Essa barreira vai dar pra onde? Lá na frente? Ah, vamos, 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 vamos. Dissipar. Pronto. O Mordred perdeu vida, mas é... Ele recupera no final da... No final da missão. Olha, o santuário. Só proficiência e feitiçaria revela que o santuário libera ganho de XP. Vamos lá no Tristão. Pronto. Cara. Não vou, não vou me curar não, galera. Vamos só subir por aqui. O que que tem aqui no meio? Nada. Que estranho. Tem mais uma barreira aqui? Pensei que tivesse mais uma barreira aqui. Quem estiver assistindo o vídeo, dá like, galera. Por favor, aí. Pra melhorar o engajamento do canal. E comenta, pelo amor de Deus, mano. Comenta, comentário. Deixa seu comentário. Comentário é importante. Caralho. Eu canso de pedir comentário. E o gás precisam comentário. Cara. Acho que... Tem nada aqui. Vamos só continuar a exploração. Tem duas fogueiras pra gente usar. Caso a gente precise... Recuperar a vida que a gente perca. Vai ter uma secundária aqui, provavelmente. Não é possível... Ou a gente vai pegar uma missão pra voltar aqui, né? É... Colocar algum defunto pra descansar, talvez. Pra cá não tem nada. É, provavelmente a gente vai ser mandado pra algum objetivo principal. Que a gente vai ter que entrar nessas salas aqui. Porque missão secundária até agora eu não encontrei nenhuma nesse mapa. Túmulo romano antigo. Olha. Um lugar de descanso profanado para o caído. O que esconderá? Tesouros? Vamos. Eu quero tesouro, mano. Vamos profanar. Ai. Atirou pelas costas, mano. Ainda bem que eu tomei poção. Senão eu teria perdido metade da minha vida. Aconteceu. Aconteceu o que eu achei que tinha acontecido. Mata aqui. Dá slow nesse aqui. Tá. Estou esperando a sua comandante. Nioh, antes do seu reino. Eu estou aqui para servir. Seu reino. Seu reino. Pronto, hit kill. Passa aqui. Tristão, meu amigo. Você não consegue andar, né? Será que ele vai vir pra cá? Será que esse bicho vai vir pra cá? Ou ele vai vir pro Suddy Van? Vamos ver. Eu acho que ele vai pro Suddy Van. Tenho quase certeza. Bom, mesmo que ele não vá, vamos fazer com que ele vá, né? Mesmo que ele não vá, a gente faz com que ele vá. Fazendo a contenção aqui na frente. Caralho, ele não pisou na trap. É um desgraçado. Son of a bitch. Pronto, ranquei toda a armadura dele. Time to feed the ravens. Awaiting your command. Dá pra matar ele num turno só? Acredito que sim. Toma, toma. Nossa, ganhei poção e dinheiro só. Não sei que eu fosse ganhar um item melhor. Um item melhorzinho, né? Tem mais um túmulo aqui. Nossa, eu posso perturbar todos os túmulos. É isso? Vamos tomar poção de novo com o Ser Hector. Pra ele não perder vida. Vou arriscar. Eu vou profanar tudo. Eu sou profanador. Beleza, dois guerreiros fodão. Pronto para lutar. Ah, menos mal, né? Menos mal que sejam dois guerreirões assim. O que nós estamos esperando? Mata aqui. Fica invisível, né? Passa o turno pra ter mais AP. Eu vou tacar fogo nesse desgraçado. Pronto. São duas ondas de inimigos. Não tenho o que fazer aqui. Vamos vir pra cá. Tá slow nesse cara aqui. Nesse merdinha. Pra cá meio que tá dominado. Meio que tá dominado. Tipo... Não é um mais ou menos. É um bastante dominado. Nossa, surgiu mais um grandão. Nossa senhora. Carai, surgiu esse pequenininho. Não tem perfeita para o mal. Tá, eu tô imune a ataques de oportunidade, né? O jogo tá falando. Aê! Seu Senhor. Para o meu Camelot. Vamos tacar um High nesse cara aqui. Caralho, é muito dano que o raio dá, mano. Eu vou empurrar você. Pronto. Você vai ter que andar. Vai ter que gastar pontos pra bater o Sir Modred. Otário. E o Modred fica parado aqui. Derrubada não vai funcionar. Vai ter que tancar a Modred. Tem que aguentar a marimba aí. Vem pra cá, pra trás. Vai tomar um porradão. Mas defendeu. Boa. Boa. É melhor do que o inimigo dar dois ataques. A gente empurra ele e ele dá um só. O que? Seu Senhor. Vamos matar um deles com o tiro por trás aqui? Pronto. Eu posso pegar um porra. Se a gente matar o grandão, acaba. Para o meu Camelot. A onda, a onda, a onda acaba. Sinneros, shall bleed. Awaiting your command. Não vai acabar aqui, mano. What? Vamos finalizar isso aqui. O próximo turno vai acabar. Eu estou aqui para servir. Infelizmente, não vai acabar nesse turno. O Senhor é meu vínculo. Ele é imune a isso? Vamos ver. Ele é imune a fraqueza. O ataque que dá fraqueza no inimigo. É só passar, vai. Pronto. Bateu na gente de novo. Morreu. Olha, vou dizer uma coisa. Vamos voltar numa fogueira aqui para a gente encher a armadura do Sir Modred. Essa foi pesada porque foram quatro cavaleiros fortões, né? Três fortões e um de lança. Mas a gente conseguiu. Não foi tão ruim, não. Pronto, recuperei a armadura. Tem mais uma fogueira lá em cima. Vamos perturbar mais um túmulo. Profanador de túmulos. Vamos perturbar isso aqui. Vamos embora. Cheio de zumbi nesse aqui. Não! Porra, Tristão. Tá de sacanagem, Tristão. Tá de sacanagem, meu irmão. O que você foi para aí, animal? Muito burro. Ir para cá para trás. Caralho, não morreu, mano. Porra! Tá, peraí. Pronto. Eu estou aqui para servir. Fique invisível. Dá slow no zumbi. Dá slow, vai. Vamos esmerilhar. Vamos esmerilhar um lado aqui já. A porrada. A porrada. Vamos se defender aqui. É o melhor lugar para a gente se defender. Nossa senhora! Caralho! Cara, olha o tamanho desse bicho. Ninguém pode estar no meu caminho. Dá o debuff. Correu, otário. Busão. Mas não consigo atacar mais? Ah, custa 4 de PA. Bate aqui. Esse aqui está com slow. Estou pronto. Está com slow. Corre para trás. Bate a sua mente. 4 camelots! Pronto. Não, não bate no tristão, não! Estirem-se. Cara, qual o seu problema, velho? Você bateu no tristão? Eu estou aqui para servir. Toma! Tirei a armadura sua, otário. Bênalti. Estou pronto para lutar? Eu vou só atirar, mano. Na real. Queima. Para o meu camelot. Vou ter que tacar raio nele? Vou... Tive que tacar raio no desgraçado. Filho da mãe, cara. Tive que tacar raio nele. Tive escolha, não. Tá, esse aqui da lança. Pronto. Estou esperando a sua comandante. Vem pra cá. Aqui já é atrás? Aqui já é atrás. Beleza. Morre. Eu estou aqui para servir. Bem, isso poderia ter sido pior. Conseguimos. Rapaz, conseguimos. Rapaz. O tristão está com quanto de armadura? Um só. Tem um, dois, três. Vamos ter que recuperar a armadura de novo, cara. Na fogueira. Melhor do que recuperar a vida, né? Vida, a gente já tem muita poção. Vou recuperar a armadura de novo. Essa missão está meio dificilzinha. Bora. Bom, profanando todos os túmulos. Depois de profanar todos os túmulos, a gente... Provavelmente vai conseguir um dinheiro e umas relíquias boas nessa missão aqui. Simbora. Vamos fazer logo o tal objetivo. Que é achar o túmulo da rainha. Eu vou ter que sacrificar um pouco de vida. A barreira só vai ser dissipada. Suri, vem. Vai. Sacrifica um pouquinho de vida, seu merda. Vambora. A barreira sumiu. Ai, carai. Meu irmão, o que que é isso? Tá, peraí. Tá, eles vão dar a volta? Eles provavelmente vão dar a volta, não é? Peraí. Vamos dar um golpe naquele esqueleto ali. Pronto. Ele não vai morrer. Sacanagem. Acontece a sua comandante. Nossa, tem inimigo de todos os lados. Cara, tem inimigo de todos os lados. Para o meu Camelot. Ah, vamos lá. Pronto para lutar. Sacar fogo nesse desgraçado. Seu Senhor. Acho que o fogo vai dar conta. Caramba, peraí. Time to feed the Ravens. O fogo mata ele no próximo turno. Peroneiro. 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 Ah, tem que matar esses caras aqui. Com certeza. Tá, beleza. Zumbis. Armadilha, cara. Tem cheio de armadilha o campo de batalha, na moral. Eu não sei se esses inimigos vão dar a volta por aqui. Atacar armadilha em tudo quanto é lugar. O que estamos esperando? Tudo quanto é lugar. Morreu, beleza. Caralho. Ele atacou a distância. Ele atacou um raio. Peroneiro. O que acontece? Pronto para lutar. Pronto para lutar. Pronto para o seu rei. Eu posso pegar todos os zumbis Estou esperando a sua comandante Tá, seguinte Posso pular bem aqui com o sir e vem Eu tenho dano? Eu não tenho dano Sacar trap aqui Taca outra aqui Faço o turno Dá slow nesse aqui E se ele chegar perto a gente bate nele Cara No próximo turno eu bato em alguém Deixa eu me esconder aqui Vai tacar raio em mim de novo esse filho da puta Eles estão dando a volta na gente Vamos fazer o seguinte Invisível Pula aqui atrás Ataque surpresa Mas primeiro, cadê? Sir Mordred Tira a armadura desse cara aqui Eu posso ficar invisível de novo caso ele morra Morre Estou esperando a sua comandante Estou esperando a sua comandante O que? Seu senhor Ataque-los Droga, não morreu Finaliza ele depois Não tenho ponto pra atacar O bom é que esses inimigos só não vão conseguir passar, né? Tá, esse aqui é o que tá com a raio, mano? Ou é esse aqui? É esse aqui que vai voltar no próximo turno Vou correr pra cá Tomara que ele não tenha range Não Correu pra cima de mim, ele, cara Ele tinha a range do raio e ele correu pra cima de mim É muito nojento Eu estou aqui para servir Tomara que o Tristão não morra, ele tem bastante armatura Aparentemente Cara, mentira Mentira Um de vida, cara Mentira, cara Tá, vamos lá Estou esperando a sua comandante Estou esperando a sua comandante Só para ver Estou esperando a sua comandante Estou esperando a sua comandante Atenção Estou esperando a sua comandante Estou esperando a sua comandante Conex O Sr. Hector vai morrer? Eu tenho sérias dúvidas de que o Sr. Hector vai morrer. Pronto para lutar. Caramba, o Sr. Hector vai morrer. Agora que eu estou vendo aqui, mano. Eu posso levar todos eles. O Sr. Hector vai morrer. Nioh, antes do seu rei. Eu estou achando que o Sr. Hector vai só perecer nessa luta aqui, galera. Infelizmente. O bichão vai só tacar um raio nele aqui. Vamos vir para essa direção aqui. Então, Tristão. Consegui. Eu acho que ele ou vai focar o Sr. Hector ou ele vai focar o Sr. Hector. Vamos correr aqui que a gente pode ir. Vamos correr. Quanto de dano dá um raio? 19 a 25. Já era. Já era, mano. Morreu. O Sr. Hector está morto. O que? O Sr. Hector está morto. Ah, droga. É. O Sr. Hector está morto. Acabado. O Sr. Hector está morto. Mata esse cara aqui Ah, cara O jogo trola De um jeito, né Como que ele manda pra gente Um morto vivo E joga raio Joga raio Como é que ele dá com Como é que ele lida com isso Não, não bate não Ah, meu Deus do céu Tava longe, cara Ah, beleza Vamos ver quem vai morrer no próximo turno Quem será Próxima vítima agora Tá bom, no próximo turno a gente acerta Esse cara aqui Quem vai tomar raio? Obviamente Vai ser o nosso querido Caçador, né Vamos vir pra cá Vamos ativar a armadura Por um turno só Mas a gente aguenta Depois a gente ativa Cristão fica invisível Pra não morrer Será que o Sir Actual Morreu permanentemente? Não queimou, velho É sacanagem, né Para o meu Camelot Isso aqui tem muita vida Esse cara não vai morrer tão cedo Tá, vamos lá Raio na cara Tá, vamos fazer o seguinte Não dá pra jogar armadilha na escada Olha que merda Olha que merda, cara Merda? Tá, vamos vir pra cá Pra gente bater naquele cara No próximo turno Nossa, tomara que você não morra Suri, vem Tomara Usa a poção de armadura E usa a poção De vida Modred Senão vão arregaçá-lo Tá, o Tristão É o seguinte Não acredito Que ele não consegue pular Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito Eu não acredito Olha isso, cara Meu Deus do céu Eu não vou conseguir fazer Ah, meu Deus do céu Perdi Eu perdi os pontos Gastei tudo Eu gastei todos os pontos Não vou conseguir bater Ah, mano Adeus, Tristão Foi bom te conhecer Nossa, tá vivo Um dia vivo Só um pouco mais Eu estou pronto Não dá dano, cara Que merda Alguém com certeza Alguém com certeza Vai virar no Tristão E ele vai perder Tipo, metade da vida Mas deixa eu andar pra cá Pronto Ninguém vai bater nele, não Bate nesse cara aqui Vamos lá Vamos rezar pra não dar merda Próximo turno eu uso poção E dou mais dano Caralho, bateram nele Beleza para lutar Boa Morreu Um deles Eu estou aqui Para servir O Kitakahai morreu Que era o pior de todos Eu estou pronto Bate Bate Tomara que o Tristão Não tome porrada, né? Tomara que esse cara Não suba aqui e bata nele Não, bateu no Mordred Vamos lá Raio Eu estou pronto Poderia atirar nas costas dele, né? Mas eu vou tipo Eu vou gastar muito ponto, cara Para Camelot Eu gastaria muito ponto Se fizesse isso Vamos pular aqui E dar umas porradas E sair Pronto Dar umas porradas E vaza Errou, né? Otário Beleza, ele deu o brado Ele gritou Eu estou pronto Estou pronto Para lutar Bom Tomara que o Sir Hector Não tenha morrido para sempre Se sim Coitado, né? Perdemos o nosso mago É verdade Nós somos os Cavaleiros da Távola Redonda Minha mente Diz-me que eu estou morta Mas com todos os respiros Esse corpo Criam Em agonia Me Muita Não vamos Não vamos matar você Você é mesmo Boldica Rainha Guerreira da Britânia? Abandone o fardo de sua alma E você se sentirá melhor Caramba Quem fez isso? Os monstros decadentes De Aboracum A última província romana Na Britânia Então eles mataram você? Pior Eu fui sentada Para um dorme Para relivar o horror De novo e de novo Aqui No outro mundo Coitada, mano Agora que está livre O que você fará? Bom Aponte o caminho Acabou a missão Shit Caramba, mano Não acabou ainda Não acabou, galera Tem que botar as filhas dela Para descansar E a gente está Enraged por a refusão Os suitores nos levaram Em uma caixa Nós lutamos Mas fomos Desenvolvido Eu fui derrubada E me derrubada E me derrubada Enquanto as minhas filhas Estavam derrubadas Por derrubar os homens Então eles Apenas derrubaram E a minha primeira filha Abria Acabou Deixe-me liberar De esta cursa Caramba Vou ter que Não, não é possível Olha essa missão, mano Olha essa missão, galera Ah, que merda Caralho, mano Tem um ranged bem ali Vamos dar a HK nele com o raio Vai ficar com um de vida Esse cara aqui consegue Tocar fogo Pronto Provavelmente vai morrer Pro fogo Não é possível Tacar isso aqui Estou esperando Sua comandade Eu estou morrendo Com um tristão, cara Tipo, não tem o que fazer Aqui Vamos pra cá Armadilha Caso o cara passe por aqui Uhum Rai em você Ou na filha Tocar raio naquele ali Pronto Deu mais dano Nossa Maravilha Ela anda bastante A A rainha Ela tem bastante movimentação Ataque à distância Causa dano da arma Saraivada Puta merda Tá, vamos fazer o seguinte Ela não tem a habilidade De ficar invisível não, cara Eu queria ir direto em alguém Pra bater Não vai rolar Não vai rolar Pulei igual merda Eu pulei Ai, por que que eu pulei aqui? Tá, vamos vir pra cá Pelo canto do mapa It's just a light wound Your highness Morre So many offerings Seguinte Saraivada Vai dar dano? Putz, não vai dar dano isso aqui Ah, dá dano Dá dano sim, mano Dá bastante dano Pra cá Cristão Sério que eu perdi o bônus de dano? Eu perdi o bônus de dano Eu perdi o bônus de dano Porque eu andei demais Eu estou aqui para servir Vamos vir aqui na Dos fantasmas aqui Vamos bater, vai Acabou o nosso ponto Mata Mata Não vai dar pra atacar Infelizmente Ataca fogo na bruxa Para o meu camelot Para o meu camelot Para o meu camelot Vira aqui Próximo turno A gente mata Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Está dando certo Está dando certo Por enquanto Você não pode deixar Aquele range Atacar a gente Caralho, não matou Da puta Bater de novo Nossa, ela dá muito dano A rainha Vai morrer para o fogo A filha dela Beleza, acabou Uma Já foi Caramba, mano O rei Arthur fez coisas horríveis Nessa história aqui, mano Coisas imperdoáveis Caralho Ah, vamos lá O que essa menina faz Imune a veneno Imune a sangramento Caralho Não tem como fazer essa missão Sem sair machucado, né Alguém vai sair bem machucado Dessa missão aqui Vamos vir para cá Eu não quero apanhar, não Próximo para lutar Invisível Passa Posso pular com ela Creio que eu posso Acho que eu vou até fazer isso Vai Pronto Bater pelas costas Para o Camelot Pronto Vem para cá para não ficar todo mundo junto Para não tomar o grito da Banshee Só um pequeno Não é o seu tempo para ir, meu amigo Eu estou pronto Mas eu não acredito que a gente tenha que sobreviver às três ondas Vamos vir para cá com o Tristão Para a gente matar Beleza, o fogo vai dar conta Acredito eu Vamos dar saraivada aqui Ah, saraivada matou Esse aqui a gente vai ter que depender do fogo, né Tchau, Mata Vou matar Não, não acredito nisso Aconteceu aquela mesma parada Quando você Aquela mesma parada De quando a gente Pula, a gente perde todos os pontos Pronto Pronto, aí sim, mano Vamos pular pra cá Próximo turno a gente mata Esqueleto aqui Pronto Melhor bater, vai Nossa, vai sair um martelão Caralho Estou pronto Para o meu Camelot Pronto para lutar Boa, matou Já foi Aqui já tacou Beleza, taquei a arma nele Your Highness Which one should I take Vamos pular Para as costas dele Seguinte Vamos só bater, né Ao menos minhas filhas Encontraram paz Como assim? E qual seria Seu propósito Você não quer se juntar Para nós Ok, então adeus Bom Essa foi uma missão do caralho Se eu soubesse Que a gente ia libertar essa rainha E ela ia entrar no grupo com a gente Eu ia direto nela Direto no objetivo Ao invés de explorar Vamos concluir Será que o Serector morre permanentemente? Veremos Acredito que ele não Ih, mano Ih Tá escrito morto Aqui Tá escrito morto Caramba, mano Morreu mesmo Morreu mesmo Tá ligado? Já era o Serector Coitado, mano Bom, galera Eu não vou trazer o Serector de volta, não A gente vai continuar sem ele Beleza? A gente se vê no próximo vídeo, galera E King Arthur, Knight's Tale Beleza? Falou Enquanto isso Eu vou buildando o boneco aqui E a gente se vê no próximo vídeo